E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui é Alder Dias, do canal Marcinane Alder Dias, mais uma dica pra vocês. Até pedi perdão pra vocês aí, nos últimos, nos últimas semanas aí, no último mês eu não gravei vídeo, devido a, graças a Deus, a quantidade de serviços que eu tô fazendo aqui, que tá em andamento, né? Apesar da gente estar numa pandemia aí, do coronavírus, do covid-19, os serviços aumentaram bastante, graças a Deus. Tenho serviço até o final do ano aí, bastante coisa pra resolver, né? Bastante serviços em andamento e acabei não tendo tempo de fazer o vídeo. Mas eu já tava querendo fazer esse vídeo faz tempo, sobre a galga. O que é galga e qual a sua importância na marcenaria? Galga nada mais é do que um gig, um gabarito, né? Que você pode usá-lo, assim, de uma forma seriada, né? Por exemplo, você vai colocar gavetas, vai colocar as gavetas, prateleiras, e você pode usar a galga ali e não precisar ficar riscando com trena, marcando com trena, com esquadro, nada disso. É muito mais fácil, muito mais prático, fica mais preciso até. Eu até vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho aqui as minhas galguinhas aqui, ó, prontas já, ó. Tenho galguinha de 70 milímetros, tenho galguinha de 50 milímetros, tenho galguinha de 40 milímetros, de 60 milímetros, de 120 milímetros. Essas galgas já são padronizadas, já. Eu uso elas em vários serviços. Porque o meu serviço, meu trabalho aqui, eu trabalho de uma forma bem padronizada, bem prática, né? Pra não ficar perdendo tempo, tem galga de 30 milímetros, galga de 80, galga de 3... Essa aqui de 135 é pra gaveteiro de guarda-roupa, entendeu? Porque geralmente a maioria dos gaveteiros que eu faço, é... A maioria dos gaveteiros que eu faço é a altura de 70. É muito difícil fazer um gaveteiro, um gaveteiro de guarda-roupa, um gaveteiro interno de guarda-roupa maior que isso. Inclusive eu tenho um projeto agora, que eu... Um projeto agora que eu vou fazer um gaveteiro maior, de 5 gavetes. Só que eu posso até usar a galga ali, é só eu adaptar, eu tirar a medida ali do gaveteiro, né? Com 5 gavetas e posso usar aquela mesma galga lá. É só somar ali e eu posso usar. E eu vou mostrar pra vocês como que eu uso a galga aqui, ó. Eu vou... Eu vou ver onde que eu coloco aqui o celular pra mostrar pra vocês como que eu coloco. Pera aí, só um momento. Ó, aqui eu vou usar a galga de 50, tá? Pra primeira gaveta aqui, ó. Pra primeira gaveta, tá vendo? Colocar a primeira gaveta num gabinete aqui de... De pia que eu tô fazendo, ó. E daí a primeira gaveta aqui vai ficar com 50 minutos, tá? Vamos ver se eu coloco aqui. Vamos ver se dá pra colocar. Vamos ver se dá pra colocar. Se dá pra colocar aqui. Pra vocês verem o que eu fixo na prática. É importante mostrar na prática. Não é só falar, né? É importante mostrar na prática pra vocês aprenderem. O termo galga... Ó, aqui. Vamos ver. Certinho. O celular cai aqui. O termo galga, eu não sei o significado. Se você procurar no dicionário aí, não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. De gabarito. É um termo que eu aprendi trabalhando as marcenarias que eu trabalhei. Eu não sei se tem outro nome, entendeu? Mas eu conheço como galga, giga, gabarito... É... Daí por diante. Você chama do jeito que você achar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Não testei a gaveta ainda. Não testei a gaveta. Não sei se vai dar certo. Tá bom. Tá bom. Ó, aqui. Vamos ver. Eu acho que aqui tá melhor. Como que eu tiro, como que eu tiro essa medida aqui, ó. Dessa primeira gaveta. O que acontece? Eu vou... Eu vou ter que sair ela. Primeiro eu mostro pra vocês. Não testei ainda. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai ficar certinho, né? Ó, o certo é você marcar com punção aqui. Tô até mostrando pra vocês. Mas, às vezes, um camarada, um amigo aí que tá... Às vezes, um amigo que tá aprendendo, tá começando. É importante eu não... Eu não uso isso aqui porque, né? Às vezes, é o maior costume na pressa, ó. É você marcar aqui primeiro, ó. Ó. Aqui são várias dicas no canal Marcinagel Durdiz. Várias, hein? Ó. Daí se eu vou parar, o fuso não foge. O fuso não foge da marcação. Eu não... Ou de tanto fazer, na rapidez, né? Você acaba não querendo perder tempo, né? Mas aqui, ó. Dá... O meu paracus não foge da forma assim. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Acho que eu vou colocar mais na frente aqui o celular. Ó. Galguinha. Essa galguinha faz... Faz meses. Faz um tempão que eu já fiz ela e uso, ó. Não precisa ficar cortando. Você na correria. Você imagina você ficar cortando toda hora. Ela tá pronta, cara. Tá prontinha ali, ó. Isso aqui é um ganho-tempo precioso, né? Aqui eu não vou... Tá vendo, ó. Olha lá. O parafuso foge, ó. Porque o MDF é duro, né? A face... A face aqui, né? Não sei o que mais, eu vou marcar pra vocês. Mas eu não gosto de perder... Eu não gosto muito de perder tempo. Porque é muito... Imagina muito o serviço ficar... Marcando, depois parafusando. Mas aqui eu vou... Vou posicionar aqui. Então, eu vou parar focinho aqui. Não sei se a gaveta tá certa. Eu vou ver vocês como é... Vocês vão ver agora. Beleza, ó. Ó. Como é importante a galguinha. Vê se ficar marcando com trena, calculando. Não faço nada disso. Vamos ver se deu certo. Vamos ver, vamos ver. Certinho, ó. Certinho, beleza? Tá aí? Como que eu tiro essa primeira galga? Essa primeira galga aqui. Vamos lá. É... Eu vou colocar uma aqui, pra ficar mais fácil pra vocês. Ficar mais fácil pra você entender. Ó. Ó. Eu faço assim, tá? Acho que eu vou colocar o celular. Eu vou acabar derrubando o celular. Aqui não vai ficar legal, não. Só. Tá vendo aqui, ó? Uma claridade aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu coloco... Eu só coloco... Eu só coloco a corrediça no meio da gaveta. Eu acho melhor. Fica esteticamente, fica mais bonito. Pra fazer as marcações, fica mais fácil. Tem marceneiro que coloca a corrediça aqui, ó. Facei aqui, ó. Eu não gosto. Praticamente eu não gosto. Antigamente colocava, mas hoje eu só coloco no meio. Por que no meio? O que acontece? Ó. Tem um parafuso aqui, ó. Como eu fixo a gaveta? No outro vídeo que eu fiz aí, eu mostro como que eu monto a gaveta, ó. Parafusei um... Coloquei um parafuso só. Fixei um parafuso aqui só no meio. No meio aqui da lateral da gaveta. Com... Cola instantânea aqui. Uns três pinguinhos de cola instantânea e parafuso. Já é o suficiente. Daí não fica aparecendo o parafuso aqui. E eu coloco a corrediça no meio. Que tampa... É... Consequentemente tampa o parafuso, né. E aí o que acontece? Pra eu tirar aquela galga lá. Eu faço assim, ó. Ó. Coloquei, você coloca, monta a gaveta normal. Desconta ali aquela... Aquela desconto de 30. Você pega o vão ali, o vão interno. Menos 26, menos 30, que é o da lateral. Nas laterais. 15 mais 15. E você achou a contra frente, certo? E o que você faz? Ó. Você vem aqui, ó. 4. Ó. Tá dando 4, ó. Tá dando 4. 4 centímetros isso aqui. 40 minutos. Daí, pra você achar a galga, é só somar 10 milímetros. Que eu deixo só 10 milímetros ali. Da base do gabinete. Não preciso deixar mais. Entendeu? Porque... Não preciso deixar mais. Daí em cima, claro que você vai ter que deixar mais. Eu deixo... Entre uma gaveta e outra, eu deixo 40, 45, 50. Daí fica a seu critério. Claro que quando menos você deixar, mais gaveta você vai perder, né. Daí achei 50 milímetros. Que tem que é... Essa galga aqui, ó. Eu já tinha essa galga aqui, ó. Muitas vezes coincide, entendeu? Porque... Acaba coincidindo, né. Se você... Se você tem essa galga de 50 milímetros, essa aqui serve pra primeira gaveta ali. Que é das outras, a galga é diferente, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. É uma dica prática. E... Eu, mais pra frente, eu vou mostrar como que eu calculo as gavetas ali. Comeu uma forma de calcular as gavetas, entendeu? Eu vi muitos vídeos aí, o pessoal aí explicando do seu próprio jeito, mas num jeito bem complicado, tá, pessoal? Eu não entendi. Eu vi uns vídeos dos camarados fazendo aí, não criticando, tá? Não é crítica. É só um comentário. Nos amigos fazendo aí. Eu achei uma forma bem complicada. Eu tenho uma forma muito fácil, principalmente pra iniciantes. Tem quem tá aprendendo e tá começando a mercenaria. É uma forma muito prática. Um vídeo com mais calma, mais detalhado, eu explico pra vocês. Mas vocês viram aí a importância da galga, tá? E a galga serve pra corrediça, pra prateleiras, pra... 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 Pra divisões, ó. Pra divisões aqui do gabinete, por exemplo. Como que você vai aqui marcar? Tem gente que marca aqui, marca com lápis aqui, marca... Faz a marcação aqui, fura, não. Eu... Isso pode fugir na hora, entendeu? Eu coloco as galgas aqui, ó. Eu coloco uma madeirinha aqui, ó. Cozinha essa aqui, ó, que eu tava usando. Ó, ó. Tá vendo, ó? Coloca a galguinha, cortei, tá? Essa aqui, provavelmente, eu posso até aproveitar em outro, né? Mas... Mas essa aqui é uma medida mais detalhada, ó. Você aperta aqui, coloca duas galguinhas ali, aperta aqui, risca, fura, fura, né? Ó, você coloca a galga, aperta aqui a divisão, né? Risca com o lápis dos dois lados, fura, faz a furação, beleza? Volta de novo, coloca a galga, fura e parafuso, beleza? É muito mais prático, muito mais seguro pra você não perder a medida, pra você não... Acabar fazendo o serviço errado. Aqui é a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, né? E pra prateleiras também, por exemplo, você vai colocar 10 prateleiras de 30 centímetros, ou não, 5 prateleiras de 30 centímetros de vão. Você vai ficar marcando com o lápis, marcando com o esquadro, né? Nossa, é complicado, então. Você que faz um quarto, uma galguinha de 30 ali, faz assim, você coloca, entendeu? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Até a próxima. Um abração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.